Vim de Braga Nós não somos da família Nós não somos da família Nem somos todos iguais Nem somos todos iguais Queres encontrar minha bomba Já vou a saldo demais Para que é que tanto falais Para que é que tanto falais Cantigas são as desendas Cantigas são as desendas A bomba da dona Adília Essa já perdeu as perdas Horas calmas e serenas Horas calmas e serenas Por casamentos e bodas Por casamentos e bodas Porquinha estás enganado Que ainda tenho as penas todas Há casamentos e bodas Há casamentos e bodas Eu hei de te controlar Eu hei de te controlar E hei de te dar um tiro Para as penas de tombar Ai que mal te vai calhar Ai que mal te vai calhar Que eu vejo rios e covas Que eu vejo rios e covas As bombas que não têm penas Olha que são as mais novas Não sei se tu te recordas Não sei se tu te recordas Olha o que diz o Borguinho Olha o que diz o Borguinho É por isso que quero ver A vida é a tua política Tu deixas estar que ela é a minha Tu deixas estar que ela é a minha Meu cara de condenado Que se tu vês minha bomba Vais morrer admirado Com as penas que ela tem Quer de frente, quer de lado Vou dar conta do recado Vou dar conta do recado Para as penas de tirar Para as penas de tirar Um tiro bem acertado Vai-te a pombinha matar E se ele for para o lado As penas vão-te voar Eu não estou para te adorar Eu não estou para te adorar Por casamentos e botas Minha bomba há de morrer E levar as penas todas Eu não estou para te adorar Lá vão mais umas cantigas, lá vão mais umas cantigas Que são para animar o povo Que são para animar o povo, rapazes e raparigas E ainda velha e o novo Olha o que eu te vou falar, olha o que eu te vou falar Que tu não sejas teimoso Que tu não sejas teimoso E eu não voltava a encontrar, hoje um rapaz não sei dozo Não quero ficar vaidoso, não quero ficar vaidoso Para ficar à tua altura Para ficar à tua altura Olha eu não sou teimoso Vou fazer boa figura Mas os de pôr da velhota Esta tem carne com fortuna Cada um acha que procura Cada um acha que procura Tu ainda ias ter remorso Tu ainda ias ter remorso Enquanto as velhas têm carne Olha as novas só têm ossos Olha as novas só têm ossos Com a boca que nunca mentes Olha que os ossos são duos Vão te dar cabo dos dentes Isso é para os inocentes Isso é para os inocentes Que se metem em boas calhas Que se metem em boas calhas Olha que eu tenho bons dentes Mamu novas, mamu velhas Compro cabras bem dovelhas Compro cabras bem dovelhas Que é só plano que há briga Que é só plano que há briga Ai eu perdi a falar Vou falar assim me obriga Oh borguinha meus depores Tens mais olhos de barriga Isso não falta quem me diga Isso não falta quem me diga Porque eu disse o tanto ouvir Porque eu disse o tanto ouvir Tenho olhos e barriga Isso dá para ver aqui Qualquer dia ainda cravo Olho aos meus dentes em ti Como tu eu nunca vi Como tu eu nunca vi E já te vou por a prova E já te vou por a prova Tu pensas que eu estou velha A virar-te para esta cova Se me apanhas em maré E ainda levas uma sova Eu já vi que ela está nova Eu já vi que ela está nova E tenho uma boa fé E tenho uma boa fé Já vi que os homens da Arauca Esses não sabem como é Se te dão uma ripa irada Nem te seguras de pé A coisa é como é Oh meu rico pessoal A coisa é como é E a coisa é como é Oh povo eu sou cristão E na igreja tenho fé Posso ver do que isto vai dar Vou andar de marcha a ré A galinha desafiada Ai por este garnizé Para que é que fazes vanzé Para que é que fazes vanzé Eu já vi que és realista Eu já vi que és realista Não interessa ser garnizé O que interessa é a força na pista Eu vou dar um gol para a vista Nesta hora e lugar Um abraço apertado Mas agora vou terminar São obras da natureza São obras da natureza E de Deus é o trabalho E de Deus é o trabalho Vamos entrar na defesa Do castanho e do carvalho Eu já nem perco nem ganho Eu já nem perco nem ganho Eu despendo o carvalho Tu despendes o castanho Eu nestas coisas arranho E eu nestas coisas arranho E dão vivas ao Senhor E dão vivas ao Senhor O castanho da castanha Fruto de tanto valor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor O castanheiro da castanha Como todos podem ver E o carvalho da bolotas Que é para a vilera comer Porguinha até pode ser, porguinha até pode ser Com o bolso trago trocos Com o bolso trago trocos, as castanhas são para mim E as belotas são para os porcos Há vez de me mostrar os trocos, há vez de me mostrar os trocos Que eu de pé bem me seguro Que eu de pé bem me seguro Mas olha que eu não me importo, nem me ponho ou dependuro Não te metas com o carvalho, porque o carvalho é pau duro Estou aqui bem taturo, estou aqui bem taturo Quem tem porco tem chouriço Quem tem porco tem chouriço Oh meu amigo borguinha, tu não sejas metediço O castanho dá castanhas, porque ela sai do ouriço Eu não tenho nada com isso Eu não tenho nada com isso Mas já que estou do teu lado Mas já que estou do teu lado Porque eu conheço as tuas manhas O ouriço arrepia Para cair as castanhas Espera lá que não me ganhas Espera lá que não me ganhas O borguinha já te apanhou O borguinha já te apanhou Não arreguenho com as castanhas Que eu ainda sei bem o que estão Só arreguenhaste o ouriço Quando o carvalho entrou Se tu vais eu também vou Se tu vais eu também vou Para o caso pouco me importa Para o caso pouco me importa O ouriço não arreguenha Só com a força da velota Olha a mim pouco me importa Olha a mim pouco me importa Tenho a ilustre camarada Nem arreguenho o ouriço Nem vai arreguenhar nada Fica um abraço dos meus Terminou a desdarrada Tchau, tchau, tchau Como é que vais a borguinha? Se estás mal, bebe menos Como é que vais a borguinha? Se estás mal, bebe menos Que tal esta ideia minha? Falar da crise em que vivemos Que tal esta ideia minha? Olha que até graça tinha Falar da crise em que vivemos Um sabe e mais outros menos Deus quis que isto fosse assim Um sabe e mais outros menos Deus quis que isto fosse assim Falar da crise em que vivemos Olha não vai ter mais fim Se me cantas em latim Vou outras ideias mudar Porguinha isto está assim Porque anda tudo a roubar Porguinha isto está assim Isto já é o mal-ruim Porque anda tudo a roubar Eu tenho que aceitar Por mais desgosto que eu tenha Eu tenho que aceitar Por mais desgosto que eu tenha Eles estão a incendiar Sem ter fogo e sem ter lenha Eles estão a incendiar Não sei onde vão parar Sem ter fogo e sem ter lenha Embora graça não tenha Isto assim não está bem Embora graça não tenha Isto assim não está bem O povo já não se empenha Com tantos cortes que tem O povo já não se empenha E venha daí quem venha Com tantos cortes que tem Há muitos bem-lhe com bem Que hajam cortes a valer Há muitos até lhe com bem Que hajam cortes a valer Esses são os que mais têm E o pobre é que anda a gemer Esses são os que mais têm Conseguem ir além E o pobre é que anda a gemer A economia há de ser E muitos nem dão por ela A economia há de ser E muitos nem dão por ela É o que faz andar a comer Todos da mesma gamela É o que faz andar a comer E não estão a perceber Todos da mesma gamela Ainda bem que desces por ela Que a gamela há de acabar Ainda bem que desces por ela Que a gamela há de acabar E até farinha amarela E até farinha amarela Para lhe entalar a goela E esses há de faltar Será sorte ou será azar É muito trabalho alheio Será sorte ou será azar É muito trabalho alheio Quando a gamela secar E a marguinha deixa de estar Já tem o bandulho cheio Ainda há quem tenha receio De mostrar o seu talento Ainda há quem tenha receio De mostrar o seu talento Muitos têm o bandulho cheio A vila é de ar e vento Muitos têm o bandulho cheio É de treta e valeio E outros de ar e vento É incerto o que dá revento Para nova floração É incerto o que dá revento Para nova floração São esses que em pouco tempo Ficam cegos como um cão Muitos até ladrarão Por o cinto apertar Muitos até ladrarão Por o cinto apertar Outros até se calarão São como ratos a chear Outros até se calarão E esses não têm perdão São como ratos a chear Outros até se calarão E mais nada dirão Ficam como ratos a chear Agora vou terminar Sem cometer nenhum deslize E agora vou terminar Sem cometer nenhum deslize Temos que nos governar E deixar para trás a crise Temos que nos governar Que está bem deixa-se estar E deixar para trás a crise E deixar para trás a crise Foi dia e hora marcada, foi dia e hora marcada E para o estúdio eu vi gravar Para o estúdio eu vi gravar E foi esta mulher de Arauca que eu a queria encontrar Amigo deixa de estar, amigo deixa de estar Vai dar pulo a cortar Tu vais dar pulos como a corça, entre Braga e Arauca Vamos ver quem tem mais força Nem que a minha voz se torça, nem que a minha voz se torça E é isso que vamos ver E é isso que vamos ver Olha que Braga tem mais força Começando pelos poderes Eu não sei como há de ser Eu não sei como há de ser Mantém-te calmo e sereno Mantém-te calmo e sereno Drago ou belha rapaz E o cordeirinho num feno Eu já vi muitos dos grandes Morrerá a mão do mais pequeno Eu estou assim bem sereno Eu estou assim bem sereno Há de eles esticar as fitas Há de eles esticar as fitas Olha o que tens em Arauca É cadeiros e cabritas Oh moço, vê se arrebitas Oh moço, vê se arrebitas Eu já escrevi numa loisa Eu já escrevi numa loisa Tenho carneiros e cabritas E ainda mais alguma coisa E ainda mais alguma coisa Tu podes acreditar E das coisas que eu não tenho Ainda é algo para te dar Então há de esmarranjar E então há de esmarranjar Que é por causa dos imprevistos Que é por causa dos imprevistos Um dia anda até Braga À cidade dos arcebispos A cidade dos arcebispos Que é assim que tem mais fama Antes de ser dos arcebispos Olha a cidade era romana Tu não estarmos em sacana Tu não estarmos em sacana Não pegues de marcha a réa Não pegues de marcha a réa Eu não nasci lá nessa terra Mas também tenho a minha fé E tu podes querer, oh varguinha Se eu cair, caio de pé E eu sei bem como isso é E eu sei bem como isso é A minha cidade velhinha A minha cidade velhinha Olha tu um dia anda a Braga Só visitar este borguinha E tu ao fim a desver Boas coisas com patinha Estás a perder a borrinha Estás a perder a borrinha Mesmo assim eu bem-te aturo Mesmo assim eu bem-te aturo A cantar a desgarrada Borguinha bem-me seguro Se não conheces Arauca Olha e é terra do pau duro A tua beira estou seguro As tua beira são seguro E também à tua altura E também à tua altura És da terra do pau duro Vais fazer boa figura Tu anda onde até Braga Tem lá muita madeira dura Tem lá muita madeira dura E é hoje que dás o tombo E eu também tenho um pau duro Para te dar com ele no lombo E também aqui para te dar com ele no lombo Andou Adília Darouca, andou Adília Darouca Porque agora vai ser assim Porque agora vai ser assim A minha sorte foi tão pouca tinhas que me calhar a mim Eu sou Adília Darouca, eu sou Adília Darouca O meu pai chamou-me assim E o meu pai chamou-me assim Vais levar uma atrás da outra Antes disto chegar ao fim Tu não tenhas pena de mim Tu não tenhas pena de mim Nem fiques arrependida Nem fiques arrependida Já que tem de ser assim Estou-te a tirar a medida Sou mulher desinibida Sou mulher desinibida Já te podes preparar Já te podes preparar Tenho peso imedida Com só boa de tombar Isso há de se arranjar Isso há de se arranjar Porque sem não numar há ondas Porque nem só numar há ondas Se das gustelas apertar Oh Adília Oh Adília depressa Oh Adília depressa Oh Adília depressa Oh Reventa duas bombas Oh Reventa duas bombas Uma grande e outra pequena Uma grande e outra pequena Oh Borguinha Oh Borguinha tu só me tombas Se eu vir que vale a pena Vai-te mantendo serena Tu vai-te mantendo serena Para não caíres em aflição E não caias na aflição Que a minha boa me vale a pena Tombo-te logo para o caixão Deixar de ser aldrebão Deixar de ser aldrebão Por um tombas esta mulher Por um tombas esta mulher Se me pões a bomba na mão Tiro-lhe o rastilho que tiver Isso querias tu mulher Isso querias tu mulher Mas ias armar com fusão Mas ias armar com fusão Que se o rastilho aquecer Reventa-te logo na mão Eu hei de fazer serão Eu hei de fazer serão Isto parece de malucos Isto parece de malucos Se eu deitar a mão à bomba Reventa em cinco minutos Há quem tenha rastilhos curtos Há quem tenha rastilhos curtos Que é por causa da explosão A Adília é como os charutos É uma bala para canhão Vai terminar panfarrão Vai terminar panfarrão Agora acaba a desgraça Agora acaba a desgarrada Esta Adília não é canhão E é uma bomba para canhão E é uma bomba recusada 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 Música 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 O que é que é do ser de ti? O que é que é do ser de ti? Oh meu Portugal velhinho Música Oh meu Portugal velhinho Não vejo lado nenhum Andando neste caminho Eu vivo aqui num cantinho Mas não ando aqui à toa Quem me der a miser bomba Para arrebentar em Lisboa Música Uma fraca ou outra boa Uma fraca ou outra boa Tenho de ser realista Música Tenho de ser realista Uma pia tão pequena Para manter tanto artista Eu nunca fui vigairista Isso para mim não é novo Comem o dinheiro todo E as dividas são do povo Música Eu sou meio paranoica Eu na vida só queria Oh Borguinha ser a troika Música Realmente sou paranoica Realmente sou paranoica Que raio é que tu querias? Se acaso eu fosse a troika O que é que tu fazias? Música Vais ouvir o que não querias Vais ouvir o que não querias Que eu nasci e tive berço Eu nasci e tive berço Dava de comer aos pobres E aos mamões dava-lhe um terço Não me vires do abeço O que é mal nem sempre dura A primeira a ser comida Era a ministra da agricultura Que se sente tão segura Que se sente tão segura Se tu vens eu também vou Música Se tu vens eu também vou Não há de falar daquilo Em que nunca trabalhou Música Mas olha sei bem quem sou Mas olha sei bem quem sou Faz falta pouco falar Faz pouco falta falar Para ela poder fazer leis Primeiro é por lá trabalhar Música Como uma santa no altar Como uma santa no altar A ministra é uma desgraça A ministra é uma desgraça É pula a trabalhar E meter as mãos à massa Nem apagar nem de graça Bailha-me nosso senhor Há pra aí tanto vigueirista Fazer ouvidos de mercador A ministra é uma desgraça A ministra é uma desgraça E a manja que eu estou A ministra é uma desgraça Por que eu estou A ministra é uma desgraça O que é isso?